Este ano, quero paz do meu coração Coração, vença-se meu amigo Que me dê a mão, que me dê a mão O tempo passa, com ele caminhamos todos juntos Sem parar, com seus passos pelo chão Vão ficar marcas do que se foi Sonhos que vão ser Todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Todo dia nasce novo em cada amanhecer Todo dia nasce novo em cada amanhecer Feliz ano novo Todo dia nasce novo em cada amanhecer